Aí eu ficava repetindo pra mim, sabe? Caraca, eu passei, eu passei, eu passei, caraca, que legal. Aí daqui a pouco batia uma euforia, daqui a pouco eu... Eu passei. Então assim, era uma coisa assim, você ficava se convencendo de que aquilo acabou. Ela mudou muito, assim. Aí eu a conheci, a gente começou a namorar antes da primeira fase do concurso dela. E a Tayane que eu conheci lá atrás na preparação, era uma Tayane mais meiga, mais menininha, né? Que não tinha esse cotidiano assim tão duro, né? Dessa realidade policial à frente dela. Hoje a Tayane é muito... A Tayane, minha esposa, não mais minha namorada, é uma pessoa muito mais madura. Essa garra, né? Essa abnegação pra chegar nos resultados que ela pretende. Ela investiga, trabalha de uma forma... Às vezes a gente tá em casa, é três horas da manhã, ela tá relatando inquérito. Ela não pode perder prazo, ela tá sempre ali em cima da investigação, levando, conduzindo mesmo a investigação, de forma muito ativa. E isso, essa maturidade, ela traz pra dentro da nossa casa. Seja na criação do nosso filho, seja na condução da nossa casa, porque lá em casa quem manda é ela mesmo. Não tem problema nenhum em falar, né? Então, é um conjunto. Você muda a sua personalidade. De acordo com a responsabilidade do cargo que você ocupa, isso moldou muito a personalidade dela. É uma missão de vida. Ser policial, basicamente, é uma missão de vida. É uma atividade que você, ao mesmo tempo que se exige muito, as pessoas esperam muito de você, ainda que inconscientemente ou conscientemente. E você precisa se entregar de uma forma diferenciada. A entrega do servidor policial, ela é diferente, se você observar a entrega dos demais segmentos. Todos muito nobres, todos muito necessários. Mas, realmente, as nuances que a vida policial traz para o servidor, eu acredito que nenhuma outra carreira você consiga experimentar. Ela sempre ficava muito ansiosa em relação a resultados, em relação a deixar um determinado ponto mal estudado ou mal visto, assim, nas revisões. Sempre se preocupou muito com os posicionamentos dos examinadores. Aqui no Rio de Janeiro, as bancas são bastante específicas para o delegado. Os posicionamentos são bastante pontuais, são bastante específicos mesmo dos examinadores. E, naquela época, a gente não tinha essa velocidade da informação como é hoje. Já era, já tinha as redes sociais, mas não era uma coisa instantânea como é hoje. No Instagram, com o posicionamento dos examinadores, o cara posta agora, a gente está sabendo aqui, você anota. Ela correu muito atrás disso, dessas informações naquela época. E isso gerava nela uma ansiedade, uma angústia de estar sempre querendo estar antenada com tudo, com os recursos que ela dispunha na época. E isso foi em todas as fases. Sempre foi uma agonia. Você está lá de fora, você está vendo a pessoa se matando ali, estudando domingo a domingo, se privando dos pequenos prazeres que a vida te dava, assim, num momento de folga. Ela se privava mesmo disso e eu estava vendo isso de fora. O que eu podia fazer pra ajudá-la, né? Não atrapalhando. Não chamando pra ir ao cinema, não chamando pra ir a praia, deixa ela quieta, ela precisa estudar. E rezando muito por ela. Assim, torcendo muito. Todas as lições que eu tiro de perseverança, de superação e, enfim, de rotina, eu tiro inspirada no esporte, assim. Pra mim, o esporte foi determinante nesse caminho. Em todos os caminhos, na verdade. Mas quando você precisa de um caminho de resultados, né? E o concurso é um pouco cruel por isso. Você pode estudar muito, saber muito. Mas se você não teve o resultado, você não coroou aquela caminhada. E o esporte é um pouco assim. Às vezes você tem atletas maravilhosos e você tem jogadores. Que não são propriamente os atletas. Mas se você coroa com um gol, com um campeonato, com uma vitória, você tem um outro... Você alcança determinados lugares na montanha, né? Na montanha da vida. Ou seja, o esporte na vida do concurso. Então, o esporte, pra mim, é de onde eu tiro toda a razão, toda a racionalidade, toda a operabilidade que eu boto na minha vida de concurso. Seja eu como concursanda, seja eu preparando as pessoas. Então, é a base de todo o meu raciocínio. A Thayane Sem, a menor dúvida, sempre foi uma pessoa muito dedicada. Na faculdade e pós-faculdade. Ela é uma excelente aluna, muito dedicada. Tanto que se tornou monitora e no final da graduação foi chamada pra ser professora. Então, muito focada. Eu acho que seria um perfil um pouco de uma ex-atleta, né? Que ela foi uma super atleta. Então, ela é muito focada, muito determinada. É, eu sempre fui muito incentivada a estudar. Sempre fui muito incentivada a estudar. Até era uma das condições pra eu me manter no esporte. Então, se as minhas notas estivessem fracas, já rolava logo aquela conversa. Olha, abre o seu olho, porque se continuar assim, a primeira coisa que a gente corta é o treino. Você não vai poder mais treinar. Então, aquilo não era uma coisa que eu queria e eu caía dentro. E nessa de criar uma cultura, e todas as pessoas ao meu redor, né? Minha família é uma família que gosta de estudar. Minha mãe sempre leu muito, minha mãe fez filosofia, história da arte. Minha avó, meu avô, meu pai é economista. Então, são pessoas que gostam de estudar, gostam de cair dentro dessa parte silenciosa, né? Então, eu sempre tive boas referências dentro de casa de estudo transformando vida. Então, eu sabia que eu teria que seguir esse caminho se eu quisesse minimamente me manter com a vida que eu tenho quando eu não depender mais dos outros, né? Quando eu for a protagonista do provimento das coisas da vida adulta. Então, já começou por aí. Depois, pela questão do sentimento de poder fazer algo pelas pessoas. Poder fazer algo no mundo. Eu via o direito como essa possibilidade. Então, eu via o direito como essa porta para você, em vendo uma injustiça, poder fazer a diferença. Eu conheci a Thayane na faculdade. Eu diria que no meio da faculdade. Ela não era do meu período, mas, enfim, nos tornamos amigas. Somos amigas até hoje, né? E acompanhamos a evolução da vida de cada uma e as conquistas. Como nós não éramos da mesma turma, eu não acompanhei tão de perto. Mas, sem a menor dúvida, essa escolha foi visível. A partir do momento em que ela se apaixonou e passou a se dedicar muito a essa área. Até deixando o direito civil mais de lado, que foi uma surpresa para todo mundo, porque ela era uma excelente monitora, né? Dessa área. Então, não cheguei a vivenciar essa mudança na escolha ali no dia a dia da faculdade. Mas, acho que todos os que estavam próximos perceberam que ela havia se apaixonado por uma área diferente. Todo estudante de direito é meio apaixonado pelo direito penal. A gente brinca na faculdade que o estudante de direito, ele namora o direito penal e ele se casa com o direito civil, né? Então, porque todo mundo acha muito legal até ter a primeira aula de direito penal. Quando você vê como é realmente estudar direito penal, que não é aquela coisa de matou alguém, não matou alguém, é uma dogmática bem pesada. Aí, o aluno fala, não. E as oportunidades na advocacia, elas se abrem num primeiro momento na área do direito civil, né? Até pela quantidade de eventos da vida civil que você tem, então as oportunidades acabam sendo maiores para um começo de carreira. Mas eu já sabia desde o início que não. Eu tenho isso, né? Eu olho para as coisas e falo, é isso que eu quero. Eu quero o direito penal. E aí, todo mundo falava, nossa, mas é muito pesado. E uma coisa que me irritava sempre, você é mulher, e aí eu queria mais ainda, né? Porque isso não pode ser um motivo para você querer ou não alguma coisa. Nesses últimos quase 20 anos que eu tive aqui na Polícia Civil, o que a gente percebe em relação às meninas que entraram é um gradativo aumento na participação dela na nossa atividade fim. A mulher, durante muito tempo na polícia, ficou com serviços burocráticos, assim, quase que um serviço que o homem não quer fazer. Então, daria para a mulher. E hoje não. Hoje as próprias redes sociais estão aí para isso. Vários canais aí veiculam as meninas no fronte, dirigindo as viaturas, operando junto com os homens. E o que me chamou muita atenção, o que chama bastante atenção nisso, é que a mulher tem uma característica que nós homens quase não temos, que é o feeling, a sensibilidade. para determinados assuntos. Então, quando a mulher ouve, por exemplo, uma criança, quando a mulher ouve uma outra mulher vítima de um crime sexual, por exemplo, a presença e o contato dela com essas vítimas é muito mais efetivo do que com nós homens. Então, hoje, a gente percebe e valoriza a importância da seleção das meninas para a polícia civil. Quando eu vi a aprovação no exame da UAB, do nono para o décimo período, abriu a prova para inspetor de polícia civil. Eu me formei no ano de 2008, então a turma, o concurso estava aberto no ano que eu estava me formando também. E eu me submeti ao concurso também e consegui a aprovação. Isso com base no que eu fiz durante a faculdade, com base no que eu fiz focando para a prova da UAB. E aí eu angarei essas duas aprovações. Ali eu percebi, nesse último ano de faculdade, eu percebi que a expertise que eu tive durante a monitoria, aprendendo a olhar as coisas sob o ângulo do professor, ser aluna da faculdade de graduação, aprendendo a ser aluna, né? E aprendendo a fazer essas provas, aí eu percebi. Eu falei, bom, agora se eu direcionar direitinho, em algum lugar legal eu consigo chegar. Quando eu me formei na faculdade, na colação de grau, e isso foi um orgulho imenso para minha mãe, para os meus avós, que estavam ali presentes, né? Na colação de grau, o diretor da faculdade de direito, ele me convidou para ser professora da universidade que eu estudava. Então ele fez o convite já na cerimônia de colação, em razão do desempenho na monitoria, e os monitores que são bem avaliados, via de regra, recebem esse convite. E aí foi bem emocionante, bem bacana, na hora eu fiquei bem lisonjeada, mas depois, a gente se reúne, né? Depois, passado o dia da colação de grau, eu fui lá na sala do diretor e do meu orientador de monitoria, que era o vice-diretor da faculdade de direito, e conversei com eles da minha vontade real de ser professora, mas da minha vontade também real de passar no meu cargo, ter o meu concurso público, passar no meu concurso público. E aí, o vice-diretor, que era o meu orientador, ele era concursado, ele é da AGU, dos quadros da Advocacia Geral da União, e também tinha seguido vida acadêmica para a docência, se dedicando à docência. Na época, estaria terminando o mestrado, ingressando no doutorado dele, então ele sabia o que era essa experiência do concursando e do docente comprometido. E aí, eu fui muito sincera com eles e falei isso, e ele foi muito claro comigo, ele falou, a sua escolha é muito legal, a gente apoia irrestritamente, mas em razão da sua idade, em razão do que você está falando, você pode muito bem se dedicar ao concurso, e depois você retornar para a vida acadêmica. Por quê? Para ser professora da minha faculdade, necessariamente, para eu aceitar o convite que me foi feito, eu teria que ter entrado no mestrado, eu precisava ao menos ser mestranda. E aí, na minha cabeça, hoje eu tenho uma percepção um pouco diferente disso, mas na minha cabeça era incompatível eu ser uma mestranda e ser uma concursanda ao mesmo tempo, né? E aí, essa percepção um pouco diferente, acho que só as mulheres que são mães vão entender. Depois que você é mãe, você descobre que você consegue conciliar todas as atividades que você vê no universo, né? Ela fala em dupla jornada, ela usou essa expressão, dupla jornada. Na verdade, são múltiplas jornadas, né? Ela é policial, ela é mãe, ela é professora, ela é esposa e é dona de casa. Ela gerencia essas cinco vertentes num mesmo cenário, no mesmo contexto. Eu fico me imaginando, assim, se eu conseguiria fazer tantas, ter tantas funções como ela, né? Tenho certeza de que não. Ela desempenha isso com naturalidade. Hoje, então, a gente tenta adequar a nossa rotina doméstica com a rotina policial, né? E ser policial é viver ali naquele limiar de ser chamada a qualquer momento. Isso é muito realidade. Dependendo, inclusive, da unidade em que você estiver lotado, isso é cotidiano. E a gente tenta balancear isso com o nosso cotidiano caseiro, mas tem dado certo. É muito louco, porque geralmente você vê que as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. Naquela semana em que a sua família precisa de mais cuidado, você tem que se dedicar especialmente, ou o nosso filho está doente por alguma razão, ou existe uma demanda dele específica, né? É a semana que todas as ocorrências da delegacia desabam e as duas unidades, tanto a minha quanto a dele, estão fervendo. Então, a gente fala, caramba, parece que existe uma filmagem externa para ver. Não, agora vamos tacar fogo em tudo, tacar fogo em tudo, aí tudo ao mesmo tempo. E outra coisa também que sempre acontece, né? Quando a gente se programa. Não, então, semana que vem a gente faz assim, assado, não, 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 não. Semana que vem, pode ter certeza. Até o Estado Islâmico estar aqui, assim, é caótico. O negócio fica animadíssimo, né? A Tayhane, ela foi aprovada num concurso onde tem muitos homens, né? É um mundo muito machista e ela entrou super feminina dentro de tudo isso. Tempos depois, veio a família, a construção da família dela. E nisso tudo, os amigos que estão de fora, eu como amiga que estou de fora assistindo a tudo que está acontecendo, me pergunto como que ela arruma tempo realmente para administrar tantas coisas ao mesmo tempo. De forma incrível e absolutamente competente, a Tayhane acompanha o dia a dia da casa dela e marido, participa de absolutamente todas as atividades do filho, da família, do avô e da mãe, e é absolutamente dedicada à carreira dela. Quando eu vejo alguma notícia, né? Eu falo, você está nessa missão? Você saiu de manhã para isso? Ela, não, amiga, eu saí de madrugada, quatro da manhã. Eu falo, meu Deus! E aí ela volta às sete e leva o filho na escola e dá banho e acompanha. Então, assim, é uma guerreira. Não sei como ela administra tudo isso. E sempre com uma voz muito doce. E sempre muito carinhosa. Então, sem a menor dúvida, é uma super mulher. É uma super mulher. E aí foi assim que eu fiz. Eu peguei e renunciei ao convite, não de forma descortês, me explicando de forma muito humilde para eles, do quanto eu estava apreensiva, quanto a caminhada. Fui inteiramente apoiada por eles. E combinei de um dia voltar, né? Como professora e tudo mais, que não seria uma conversa em vão, mas que eu realmente ia primar pela conquista do cargo público. E aí fui. Foi meio desafiador, porque eu poderia sair da faculdade com um emprego, né? E aí eu olhei e falei, não, tudo bem. Está tudo sob controle. E aí continuei no escritório. Não da forma como eu queria, porque eu queria o meu caminho, né? Por mais que você se inspire nos seus, você quer o seu caminho. Você não quer ficar sempre à sombra dos seus. Então, eu recebi logo em seguida o convite para ser assessora na promotoria em que eu tinha sido estagiária, no Ministério Público. Aí eu falei, poxa, legal. Porque ali, como é uma coisa que eu posso sair a qualquer momento, não é uma coisa onde eu vou estar construindo uma carreira realmente, né? Eu vou estar assessorando. Eu consigo focar no que eu quero, que é o concurso. E a advocacia, para você subir, ela te exige muito. Para você se tornar um advogado muito bem posicionado no segmento, você muito provavelmente vai ter que se dedicar integralmente a isso, como o concurso exige também essa dedicação. Aí eu aceitei o cargo, ocupei o cargo durante seis anos, junto à MP, e foi ali que eu passei os anos de estudo. Quando eu acabei a faculdade, então, eu estava com a aprovação na OAB e no cargo de inspetor de polícia do Estado do Rio de Janeiro. Logo em seguida, que eu terminei a faculdade, comecei meu primeiro curso preparatório, abriu a prova para delegado de polícia civil do Estado do Rio de Janeiro. E eu me submeti a esse concurso, recém-formada. Eu tinha... De verdade, eu estava com um mês de formada. Foi de 2008 para 2009. Salvo engano, o concurso abriu em 2009. E aí eu fui fazer. Passei da primeira fase. O concurso para delegado são três fases, né? Objetivo, discursivo e oral. E eu passei da primeira fase. Então, aquilo para mim foi muito legal. Eu falei, caramba, é a primeira vez que eu sento numa sala de concurso para delegado de polícia, né? Quando você está acabando a faculdade, com a idade que eu tinha e tal, eu via uma coisa... Era uma... Na minha cabeça, uma caminhada de uma coisa muito grande. Aí eu falei, poxa, eu me inscrevi, acabei de sair da faculdade, já passei da primeira fase. Pô, que legal. Aí comprei todos os livros da banca para me dedicar para a segunda fase, que é a fase discursiva. Na fase discursiva, eu obtive aprovação em todas as matérias, mas exceto uma que mudou totalmente a minha visão de mundo. Aquela reprovação nessa matéria me destruiu. Assim, me destruiu. Eu não esperava, até porque eu vinha trabalhando muito nessa toada. Se você se dedica, se você treina, se você faz um pouco todo dia, se você é resiliente, se você vai vivendo sem os louros da vitória, um momento chega. E até então, tudo tinha funcionado assim para mim. Ah, campeonato, tudo bem. Você vai chegar no seu time no banco de reserva, mas se você quebrar as pedras, você vai para o time titular. Se você quebrar as pedras, o seu time ganha o campeonato. Carioca. Se você quebrar as pedras, você ganha o brasileiro. Se você quebrar as pedras, você vai para a seleção carioca, que eu acabei encerrando a carreira sendo da seleção carioca de polo aquático feminino. Então, eu levei isso. Aí, quero ser monitora. Então, se eu estudar direitinho, consigo a vaga de monitora. Se eu estudar direitinho, passo na OAB. Se eu estudar direitinho, consigo passar para o inspetor. Estudei direitinho, passei na primeira fase de delegado. Chegou a reprovação da segunda fase, eu não soube lidar com aquilo. Eu falava, poxa, mas não era só fazer direitinho o que acontecia? Né? Assim, quem me enganou, né? Onde foi que eu errei? Qual foi a lorota que eu ouvi? Porque lá de onde eu vim era assim. E aí, foi que eu me toquei. Que nem tudo funciona tão direitinho assim. Existem outras coisas que você não sabe e não se prepara para isso e que te faz perder. Dito e feito. Aquela reprovação, ela me ensinou mais do que todas as minhas conquistas até então. Sabe? Para a minha idade, eu me via como uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito dedicada, muito determinada. Mas tantas coisas legais que eu fui reunindo ali, eu não aprendi tanto quanto aquela pancada de 2009. Eu vi a minha amiga muito abatida e surpresa, porque ela vinha conquistando etapas muito importantes desse concurso público. Ela é resiliente. Ela é uma pessoa que, mesmo diante de qualquer adversidade que a vida lhe impuser, ela cai, ela levanta e ela continua. Então, ali foi que eu aprendi. Aí eu falei, caramba, eu preciso focar numa preparação específica para aquilo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto